Ela vem para mim Esta lata querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Cantam as nossas almas Põe o menino Paulo Uma salva de palmas Tenha tudo de bom Do que a vida contém Tenha muita saúde E amigos Também Põe o menino Passa-nos Porque a Deus Assim quis O que nós Pesejamos É que Seixas Oh Põe o menino Põe o menino Põe o menino